Hoje eu quero testar um dos combos que mais me chamaram a atenção numa competição recente que vi no Japão E é o incrível Phoenix Wing 960 Rush Esse Beyblade aqui tem um potencial ofensivo muito interessante, uma resistência muito interessante E foi utilizado em vários torneios por um Blender em específico que a gente gostou demais de ter visto em ação Então eu quero testar o combo dele contra um deckzinho 303, bora lá Bom, o primeiro do último combo que o Phoenix Wing perdeu que foi o Hellscythe 980 Disc Ball Que a gente sabe, tem um potencial interessante Mas esse Phoenix Wing não perde tempo e já mete um overfinish muito forte Que que foi isso? Caramba, 2x0 pro Phoenix Wing já Vamos ver se o Hellscythe se recupera um pouco ou não Porque esse Phoenix Wing quando lançado e inclinado, ele tem um potencial muito incrível Caralho, que que foi esse Extreme Finish? Ele ejetou simplesmente o Hellscythe da arena Ele se aproveitou dos smashes do Hellscythe pra mandar ele pra cima Então tá né Vamos agora de Wizard Rod 560 Ball Combo também extremamente competitivo Aqui é uma batalha de combos para competição hein Phoenix Wing vai com força pra cima do Pensei que ia dar um reverse Mas aparentemente o Wizard Rod não é tão invencível assim E tá 2x0 pro Phoenix Wing Eu adorei esse combo do Phoenix Wing Triple Extreme Dash, maravilhoso Depois dessa investida linda, vamos ver se o Wizard Rod vai conseguir se manter na arena Ele tá com mais rotação, é só ele aguentar um pouquinho porque o Phoenix já tá muito cansado E aí o Phoenix vai morrer porque simplesmente tá sem resistência Beleza, 2x1 e o Wizard Rod se mantém no jogo Esse Wizard Rod também Quando que ele dá trabalho viu Olha aí o Phoenix como bate Isso me lembra uma citação aí da primeira geração de Beyblade Quem sabe, sabe Mas mesmo com ataques constantes do Phoenix O Wizard Rod aguentou lindamente e empata o jogo Tá 2x2 Como disse, batalha de combos competitivos é sempre linda de se ver Ainda mais um Ok Filha da mãe esse Phoenix hein Mais um Extreme Finish Parece até o meu Dran Dagger O que que tá acontecendo Vamos pro último que é o Dran Buster Aí ferrou hein Aí Aí vai ser problema O Phoenix vai pra cima e Ah, ganha na resistência por quase nada Dran Buster e seu desequilíbrio hein 1x0 pro Phoenix Esse é aquele tipo de batalha que se piscar perdeu meu irmão Potência no ataque do Dran Buster é o que não falta Mas o Phoenix aguenta de um jeito que a gente não sabe explicar Aí tá 2x0 Que ele aguenta na resistência muito mais né Rush consegue, ele tem mais equilíbrio Mais uma batalha Piscou, perdeu Uau Dran Buster Manda pra Over Consegue aí um impacto potente pra cima do Phoenix E tá 2x2 Vamos lá Mais uma batalha que a gente sabe que é rápida Phoenix lançado inclinado é sempre muito bom né Olha o Dran Buster Dá um pulinho pra cima E consegue um Extreme Finish Que isso Dran Buster Como estoque tá Só pra vocês ficarem sabendo Meu amigo Essa batalha foi foda demais Olha só que lindo esse lance Mas eu não vou negar que o Phoenix Wing 960 Rush Eu colocaria facilmente no meu deck 3 on 3 Eu adorei esse combo Lançar ele inclinado é muito bom Talvez eu coloque ele E aí substituo o Dran Dagger pelo Dran Buster Não sei Mas eu adorei esse combo Ele é muito divertido Demanda precisão no lançamento Por isso eu gosto dele Bate forte pra cacete E é isso que eu gosto Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar um gostei E se inscrever no canal pra vídeos todos os dias Pra testes competitivos E a gente se vê numa próxima Até lá